Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Orum e Neva irão a bursa em viagem de negócios. Neva veste sua linda camisola para irritar Ira. Ele quer dar a Ira a impressão de que passará a noite com Orum. Quando Ira viu isso, ela começou a ficar com ciúmes de Orum. Mas quando ele vai para o quarto diz que é tudo bobagem. Mas Ira ainda está confuso. Ira confia muito em Orum. Mas ele sabe o quão perigosa é Neva. Por isso ele começou a ter muito medo dessa situação. Ira agora deixou os pensamentos ruins e pensa no quanto Orum está apaixonado por ela e diz Tenho certeza de Orum, não preciso encher minha cabeça com essas coisas. Depois, Ira começa a preparar a mala de Orum. Enquanto Ira prepara uma mala, Orum a observa por um tempo. Orum chega até ele e diz boa sorte Xi. Ira diz que sim, mas não consegui encaixar. Orum diz a ele que você quer que eu vá tão longe. Ira diz a ele que não, isso não existe. Orum diz para me dizer claramente quais são seus sentimentos. Ira percebe que Orum está brincando. Ele disse que eu realmente pensei que você estava dizendo a verdade. O que aconteceu com você depois, Orum? Você não poderia me dizer, mas sentirei muito a sua falta. Eu gostaria de ter uma caixa mágica para poder abri-la sempre que sentir falta dela. Ira diz o que acontecerá quando eu sentir sua falta. Orum disse-lhe, acho que não consigo fechar essa caixa. Ele se aproxima de Ira e diz, sinto sua falta em todos os sentidos. Como sempre, Ira fica animada quando Orum se aproxima dela e começa a procurar as meias, dizendo que precisa calçá-las. Orum encontra as meias e diz que já que as encontramos, podemos continuar conversando de onde paramos. Ira diz que você quer me envergonhar. Orum diz a ela que você está linda assim. Ira diz a ele que posso olhar nos seus olhos por muito tempo. Orum diz, tudo bem, vamos ver quanto tempo você vai olhar e começa a se aproximar dos lábios de Ira. Quando Ira vê Orum se aproximando dela, ela diz que isso está estragando o jogo, tenho que fazer minha mala. Orum olha para ela com olhos amorosos. Então chegou a hora de partir. Ira diz para ele ter cuidado, vai fazer frio em bursa. Orum diz a ele para não se preocupar. Aí Neva chega e diz, vamos agora. Depois, Moisés vai até eles e pega as malas. Ira estava usando a camisola que estava na mala naquele momento. Orum beija a Ira na bochecha e diz, ligo para você quando for embora. Neva diz para separá-los primeiro, vamos agora. A comida do hotel é muito boa, quero colocar o papo em dia antes que o fez. Quando eles saem de casa, Ira cuida deles com tristeza. Orum e Neva entraram no carro e partiram. Neva avisa Orum que meu amigo tem um hotel em Uludag, vamos juntos. Terminarei meu trabalho em Orum e retornarei o mais rápido possível. Mas você pode ir se quiser, ele lhe diz. Quando Neva ouve isso, ela diz que não pode ser assim. Depois, se lhe liga para Orum e diz, encontramos o carro do agressor, sabemos onde eles estão, agora estamos seguindo eles. Neva não sabe o que dizer ao ouvir isso. Depois de desligar o telefone, Orum diz a Neva que está quase na hora de pegar os agressores. Neva diz a ele, não tenho dúvidas disso. Enquanto isso, Ira vai até Gonca e começa a conversar com ela. Como a Liz não aconteceu, Gonca conta a ela que os convidados importantes de Afifianin vieram até Ira e estou confuso sobre o que fazer. Ira pergunta a ele, você quer ajuda? Ira? Mas Gonca não aceita isso. Mais tarde, Gonca queima a mão. Ira imediatamente coloca a mão na água. Gonca diz a ele que agora tenho que atendê-los. Ira pega a bandaja e vai até Afifianin servir o chá. Nesse momento, Nur e Afif estão conversando. Ira contou que Gonca queimou a mão e trouxe o chá. E ele lhe diz, eu queria conhecer você. Nur está muito feliz em ver Ira. Eles têm uma boa conversa com ele. Ele lhe elogiou Nur Ira. Afif ficou muito zangada quando ouviu isso. Quando Ira vai para a cozinha, Afif vai atrás de Ira e pergunta, algumas coisas nunca mudam, certo? Você não pode desistir de ser um servo. Você está me envergonhando na frente do meu amigo. Mesmo que ela tenha queimado a mão, Gonca deveria trazer o chá, mas como você é um deles, isso não lhe parece estranho. As boas maneiras são aprendidas na casa da família. Mas ele a abandona, dizendo que você não pode fazer isso porque não recebeu a educação de uma mãe. Ira está muito chateada com o que Afif disse. Depois que Afif vem embora, Neva liga para ela e diz que Orum encontrou o endereço do agressor. Quando Afif ouve isso, ela imediatamente começa a pensar no que fazer. Ira, por outro lado, ficou muito chateada ao ouvir o que Afif disse e chorou em seu quarto. Mais tarde, Orum liga para Ira e diz, vim para a bursa e me instalei no meu quarto. Orum entende pela voz de Ira que algo está acontecendo. Mas ele acha que fez isso porque veio a bursa e desligou o telefone dizendo que amanhã terminaria seu trabalho mais cedo e iria até ele. Depois, quando Orum está prestes a ir para a cama, alguém bate na porta. Neva vestiu a camisola e foi até Orum chorando. Orum contou-lhe esta situação. O que Anne diz? Teve um sonho muito ruim com ele no Neva. Ele diz que estavam atacando o meu carro e o abraça. Orum diz a ele que foi apenas um sonho. Neva diz a ele, estou com tanto medo, não posso ficar sozinho. Orum diz a ele para se sentar no saguame. Neva diz a ele que minhas roupas não servem. Vamos sentar aqui. Orum diz-lhe decididamente para mudar de roupa então. Entretanto, Ira fez o trabalho que a Fife lhe deu até de manhã. Ele quer limpar sua mente desta forma. Orum liga para ele. Ira fica muito feliz ao ouvir a voz dele. Orum diz a ele que estamos a caminho. Ira imediatamente. Ira fica mais feliz ao ouvir isso e diz que vou contar as horas até você voltar para casa. Depois, Ira quer ir ao jardim tomar ar fresco. Mas o que a Fife lhe disse ontem está a ressoar-lhe nos ouvidos. Mas antes de Ira sair, Orum e Neva chegaram. Neva faz sua coisa suja novamente e diz a Ira, estou ansiosa pela próxima vez. Orum diz a Ira, vamos caminhar juntos. Ira diz a ele, mas você está cansado da estrada. Orum diz que sim, estou cansado, mas quero aliviar meu cansaço com você. Neva fica muito brava ao ouvir isso. Neva entra e começa a conversar com a Fife. Mais tarde, se vê que te vai até ele e diz que há algo que você precisa ver. A Fife congela ao olhar para o telefone. Enquanto isso, Orum e Ira estão caminhando no jardim. Mais tarde, se lhe liga e uma notícia aparece na imprensa. Ele lhe pergunta se há alguma coisa que você quer que eu faça. Quando Orum leu as notícias, eles escreveram que Neva e Orum estavam apaixonados um pelo outro. Eles ficarão muito surpresos ao ler esta notícia. Agora Ira precisa se casar com Orum, caso contrário não acontecerá assim. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.